Música Como é seu nome? Camila Barros. Camila, você é de onde, Camila? Eu sou de Ponte Novo. Fica onde, Ponte Novo? Ponte Novo fica a uma hora e meia daqui. De Viçosa. De Viçosa, né? Pra baixo. É, Marta lá? Não, pra baixo. Sei lá, embaixo mesmo. É antes um pouquinho, pessoal. Uma hora e meia antes. E, assim, como é que é a comunidade de vocês? Tem Marta, ou cada um possível, ou cada um individual? A gente é individual, a gente vai se reúne mesmo por causa do grupo. E como é o nome da instituição de vocês? É Zimbabue. Zimbabue. Vocês têm página? Acho que a Azul tava montando a página pra poder colocar na internet. E no Facebook? Ela tava montando o meu local. E o seu Facebook? O meu é Camila Barbosa. É, de Minas Gerais? Isso. É porque tem muitas Camila, né? Aí você coloca Camila Barbosa, aí se precisa Ponte Novo, ela é uma pessoa. Ah, tá. E hoje, o que vocês fizeram aqui? Vocês fizeram uma apresentação afrodescendente das três orixás, que é da Yansan, da Oxum e da Nanã. O que vocês fizeram aqui? O que vocês fizeram aqui? Descreve, assim, em poucas palavras, o que é cada um. A Yansan é uma guerreira, que ela é dona das tempestades, dos ventos. Ela é uma guerreira, assim, muito independente. Ela não depende de homem pra nada. Ah, não, não. É uma velha. A avó de todos os orixás. A missão tá bem mais velha. Da sabedoria, da compreensão, da paciência. Já Oxum, ela é mais doce, dona da água, da água doce, dona da riqueza, da fertilidade. E, assim, não tem conflito entre eles, assim? Tem. Entre a Oxum e a Yansan, por causa do Xangô. E qual é o grande... O que que Xangô fez, assim? É, as Yabás, na época, a Obá, a Yansan, a Oxum, elas levavam com comida. Cada um tinha seu dia certo de levar comida pra Xangô. Só que sempre batia a Yansan com a Oxum. Aí a Oxum fazia uma comida melhor que a de Yansan. Aí, um dia, a Yansan, irritada, fez um tapete de brasas quente pra Oxum passar. Aí, Oxum, chorando, passou por todas aquelas brasas e deu a comida a Xangô. Aí, por isso, que ir lá da Oxum, dentro do candomblé, ele é chorando. E, assim, era pra ele não passar? Era pra ela não passar. Era pra Oxum não passar. Porque ela queria ser a chamar a atenção. É isso. A chamar a atenção do Xangô. E Xangô, qual é o personagem dele? Xangô é um deus. As pedras, as roeiras, as pedras mais altas. Dono do charme, dono das guerras, do xiceiro. Ele gosta sempre da verdade. Ele é dono de justiça. E, assim, como é que as pessoas podem invocar ele pra poder se defender, assim? Caô, cabeçinha. É? E como faz isso? Você fala que aô, cabeçinha, ele pede ele pra erguer, é chorido, né? Mas aí, por exemplo, assim, pra você saber de que orixá você é, você joga o infa. Pra você saber o infa é os búzios. E você tem que ir num barracão, tanto de umbanda, de candomblé, de quimbanda. Você vai e joga o infa pra você saber de que orixá você é. É, eu não já, eu já, eu já, eu já, eu ja, eu já. E a roupa, assim, o fato de você colocar a roupa já significa que você já é iniciado Ou é apenas... Algumas de nós somos iniciadas Sim, algumas tem seus orixás Eu sou de Inhansã, você viu que eu estava com o Delegum, da minha mãe A Bel que dançou também, de Oxum, ela é de Oxum, eu estava com o Delegum dela A Isabelle é de Inhansã também E a Gabi também é de Inhansã, mas ela dançou para a Nanã Ah, tá. E aquele bebezinho na mão, aquilo significa o quê? A Nanã é a avó de todos os orixás Então ela fez a criação de todos os orixás Ela, entendeu? Aquele bebe, mostra o nascimento da... Isso, de tudo Tá. E assim, essa dança, assim, por que as pessoas... O que ela envolve para o grupo, assim? Quer dizer, a dança, qual o ritual da dança? É informalizar que os negros vieram para mostrar os seus talentos, as suas culturas e tudo mais que não tem nada a ver com religião Que a gente quer mostrar que essa era a cultura dos negros antigamente E que é uma cultura muito bonita É, exatamente Não tem essa coisa do único deus, isso não existe, né? Para a gente, não Para mim, no meu caso, não existe um único deus É, e assim, como é que você descreve os deuses africanos, assim? Eles são muita natureza, eles são muito parecidos? São, sim, são muito parecidos São sementes São todos negros São todos descendentes Alguns nem usam roupa direito As coisas foram muito difíceis Todos eles são, a maioria são criados na água Na água, tanto o rio quanto as cachoeiras, quanto os mares Em matas fechadas, tantas abertas Em chãos mesmo, em campos grandes mesmo Em pedras altas, que eram bem no fundo das florestas Eles são bem da natureza Eu, pai, meio da rua Ai, a mão da rua É, e assim, eu Eu, pai, meio da rua Vai virar nossa rua É, e assim, eu Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira O preconceito tem por causa que existe religiões sobre isso Entende? Aí a pessoa fala assim Ah, você dança afro? Não, você dança macuna Aí a gente fala assim, não, a gente não dança macuna, a gente dança afro, a gente fala sobre os negros, a cultura dos negros Não, você dança macuna, porque tal terreiro tem isso, tal coisa tem isso E assim, o índio, assim, o indígena, porque o africano também é indígena, qual é, tem um simbolismo, tem uma aproximação? Do índio com os orixás? Eu acho que o índio foi o primeiro a vir, ele é o primeiro a vir, acho que sim, teve uma ligação E quem seria esse índio? Por exemplo, o caboclo? Sim, o caboclo, que tem várias qualidades É Cabeça de flecha, caboclo da mata fechada, são vários Pra você, igual você, quando você joga o índio, a primeira coisa que vem é o seu caboclo O seu marinheiro e os seus chuipo-vajitas São os primeiros, tem que vir no seu corpo pra te falar de que orixá você é O que rege a sua cabeça, seu meio e seu pé E o marinheiro, quem seria o marinheiro? O marinheiro é o dono do mar, né, o famoso, charmoso, dos negros, que vem da senzala Que traz a mensagem, ele é o mensageiro Ele é o mensageiro, né, na cultura grega seria o mensageiro Ah, sim, e assim, como é que você vê hoje, nesse evento, a participação de vocês e o público, né O público gostou muito, eu fiquei muito emocionada em ver que todos gostaram do trabalho que a gente fez O que é feito com muito amor? A gente tem demonstrado desde o sangue até a roupa A cultura dos negros Porque pra gente é o fundamental, é o chão da gente É o alicerce, é o que levanta o grupo aí Você vê o público animando Porque quando a gente entrou lá não tinha ninguém Tava todo mundo pro outro lado, espalhado A gente soltou a nossa voz, a moça ofereceu o microfone A gente não, a gente quer cantar a voz Que fez um ao vivo Que é o mais bonito aí do que alguma coisa gravada Pra você simplesmente ir lá e dançar A gente não, a gente quer cantar a voz E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá. Agora, assim, qual é a mensagem que você dá para os jovens, né, que ainda não tem noção, não tem consciência ainda, né? Tem preconceito sobre isso ainda. Procure estudar, procure conhecer primeiro, antes de julgar, busque. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem tudo. Entre na internet, busque, olhe para você ver que isso não tem nada a ver a descendência do negro com simplesmente o candomblé. Não tem nada a ver, não é relacionado. O candomblé tem o fundamental, sim, dos africanos. Mas não tem, não envolve, a gente não invoca maldade alguma, ninguém tem como desmuda gente, né, demônios. A gente não faz isso. Procure saber a cultura que você vai gostar. Agora, assim, qual é a natureza, assim, a mulher, naquela hora que você está dançando, na verdade tem uma mulher dançando, né? Sim. E passa uma sensualidade, passa uma raiz, passa uma identidade. Como é que você vê essa, assim, porque é a natureza, né, você está ali expressando e as pessoas são, talvez estranham o modo de dançar, né? Como é que você... Olha, eu falo porque a gente olha isso, é a reação do corpo. O ijechar é muito simples, que é aqui você aprende o ijechar primeiro. Mostra aqui, mostra só o cima do ijechar. É você indo o ijechar, aí você aprende a cortar, que é pra dançando, você aprende a sensualizar, que é pro Oxum. Então, todas essas são as bases que a gente tem. Só que essas são as bases das guerreiras antigas afro. E querendo ou não, você na empolgação, você já mostra, se você sabe dançar, você amostra mais o que você sabe mais que sabe. Entendi? Ali a gente fala assim, a gente não fala com a boca, a gente fala com o corpo. Tem diferença de você estar lá, dançando, no ritual com o grupo, e ter você pessoa no dia a dia, assim, digamos? Lógico, sim, tem. No grupo, você tá apresentando emoção, tal, tal, ali, pronto, acabou, é que você fica com aquela emoção guardada, tal, e no dia a dia você continua vivendo a sua vida normal. Mas, assim, uma emoção muito grande quando você tá ali apresentando uma vida maior, um produto que tá gostando, ou você, tipo assim, tá muito nervosa e você tem que apresentar, e você fica, tipo, com aquela adrenalina ódio, mas na vida você segue a sua vida normalmente. E, assim, você percebe uma espiritualidade com você também, assim, uma entidade? Sim, não esteja no meu corpo, mas esteja ali presente vendo aquilo, porque querendo ou não, a gente tá dançando pra eles. Entende? Então eles estão em volta. Sim. Eles, né? É, eles estão em volta. E você percebe a apresentação? Sim, a gente percebe, a gente arrepia quando começa a cantar alguma música, a gente, igual eu, eu sou médium, indencendente, eu consigo ver, ouvir e escutar. Entende? A gente sente um arrepio, um calafrio, mas deixa a atenção sentar. Sim. Ele ajuda você também no estudo, no seu comportamento? Sim, ele ajuda todo mundo. Se você ter fé, ajuda. Se você ter fé a Deus, você pedir, ele vai fazer. Se eu ter fé a um orixá, você não pedir, ele vai fazer. A gente pede muita paciência, calma, porque às vezes a gente é muito estressado. Pede, igual eu, tenho que pedir muito mais muita paciência mesmo, por causa da minha sexualidade, porque eu sou lésbica. A gente pede muito isso, paciência, por causa de mãe, pai, a gente pede muito isso. Na cultura africana, quem seria esse personagem, digamos assim, esse arquétipo masculino-feminino? Não existe. Não existe? Não existe. Todos eles são homens e mulheres. Não existe. Não existe esse meio termo. Não tem metade homem, metade mulher? Não existe esse meio termo. Não existe. Ah, é? Sim. Então, ou você é um orixá, como é que eu falo? Um orixá... Iabá? Orixá ou homem? O Iabá é a mulher ou não é o homem? Isso. Não existe meio a meio. Ou um orixá feminino que pode... Isso vai muito da personalidade da pessoa? Sim, da pessoa. Vai da pessoa. Então, demonstra que a pessoa tem a sua própria personalidade. Sim, o orixá tem a dele. E em alguns momentos há um secretismo e um contoamento de alguma coisa, né? E tem obrigações também? Existe. Se você é com a noblediça, você tem que ter obrigações. É. Você entra pra camarim, você raspa, você faz santo. Mas, como eu falei, antes de você saber o seu orixá, você sabe as carcaças primeiro. Que é o caboclo, que é o marinheiro, e o eixo ia por uma vez. São as carcaças. Depois você sabe o erê, o santo, o vento, o preto e o velho. Mas você vai sabendo e só os fogos. Você vai conhecendo. Você conhece os espíritos, os espíritos. Vamos botar assim, mais pesados, um pouco. Depois você conhece os dinús. Entendi. Agora, é possível trabalhar com os dois, né? Depende de cada um. Sim. Você carrega todos eles com você. Se você fez a obrigação, você rasgou o seu cabelo, você entrou pra camarim, você fez tudo, você carrega todos eles. Vai da pessoa, querer deixar descer. Eu não quero deixar descer na sua vida. Certo. Assim, vocês participam de outros movimentos em defesa da cultura afro e tal? Não, a gente só dança mesmo. Não, a gente só dança mesmo. É, né? É. 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 Me dá o meu peço, esse peço é meu rezar Me dá o meu peço, esse peço é meu rezar Esse peço ele é meu, eu vou te salvar Esse peço ele é meu, ele há de me salvar Me dá o meu peço, esse peço é meu rezar Me dá o meu peço, esse peço é meu rezar Esse peço ele é meu, ele há de me salvar Esse peço ele é meu, ele há de me salvar Porque hoje tem uma frente contra intolerância, de vários movimentos, né? Mas a gente por conta de tempo mesmo, a gente só faz esse Que é a dança, a expressão corporal Então, pra curtir a cultura africana tem que se despojar de preconceitos Tem, você tem que abrir mão de muita coisa Porque o preconceito é muito grande O que que acontece, olha só Eu não sei qual é o meu, tem que descobrir qual é o meu Entendeu? Mas eu já fui ouvindo Você já foi ouvindo? Eu fui ouvindo, a minha parecida, a minha era a mãe de Santos Eu já bati muito Eu tenho várias pombageiras que me protegem Já bati muito perto Quais são as pombageiras? Entendeu? Eu tenho a dona Mulambo Eu tenho o seu sete Tá? Tenho vários O sete de coroa? O sete de brisilhada Qual foi a pergunta que você fez pra ela? Você fez uma pergunta Não, foi Eu não tenho vergonha, eu tenho Não, assim, você perguntou Quando eu olhei pra ela É, porque que você conseguiu Mas geralmente o que que acontece Quando você tem uma entidade que te protege Que tá do teu lado todo o tempo Que você encontra outra pessoa As duas sempre tem um olhar Sempre tem uma ligação Ah, uma sinergia, né? Ele quis explicar o seguinte Quando você é candombledista Você mexe com... Não tanto candomblé como ambanda Como uma kumbana E você carrega um orixá E a pessoa carrega um orixá também Ela se entendem por apenas um olhar É mesmo, por apenas... Não precisa uma palavra A pessoa ao olhar uma outra Ela já sabe que ela tem um espírito que protege ela Ah, entendi E assim, Marcão O que que você viu nela, assim Que te passou, assim, esse... Não, nesse caso O que que acontece? Ela já... Ela fez cabeça, as coisas todas Ela segue a religião Ah, eu não raspei Ela não raspou ainda, né? Mas no meu caso Eu não fui até a frente Então, assim, como assim Eu olhar pra ela E ela olhar pra mim A gente... Só no olhar a gente se entende Mas eu não vou dizer pra você Que ela vai entender E eu não vou dizer dela Porque eu não fui até a frente Ele não foi Ele não descobriu um orixá Ele ainda Ele só descobriu a cacaça Como eu te falei A cacaça São a Exu e a Bombagira Entendeu? Que tomam conta do caminho dele O da cabeça, o meio e a pele Ele não descobriu ainda Que é um orixá da cabeça Um do meio e uma pele Ah, é? E o que que significa isso? A cabeça, o meio e a pele É o que rege sua cabeça O que rege seu corpo E o que rege seu pé Certo E o que que significa? O que rege sua cabeça É o que te ajuda sempre em tudo A frente a sua vida O do meio é corporal Doença, essas coisas assim E os pés É pra não te deixar cair em lugar errado Entende? Mas o que vem à terra É só o seu de cabeça É ruim descobrir? É ruim? Seria ruim? É muito bom Eu sei só o meu orixá de cabeça Não sei o meio Não sei o meio Eu quero saber o meio e o pé E como é que você vai descobrir? No Info Eu tenho que jogar Eu tenho que ver minha carcaça toda primeiro Pra depois saber meu orixá todo Aí vai quando eu me raspar Eu vou Não entanto que eu favorecia raspar Mas assim Quando ele estiver Vem que eu estou preparada Pra me ver Pra poder ter meu erê A última coisa que você ganha É um erê A última Você tem que descobrir o seu orixá primeiro Ele é um espírito criança Vou dar um exemplo assim Marcão assim Diz assim Se eu não sei quem é meu Deus Se eu não sei quem é meu guia Se eu não Eu não tenho esclareza Eu posso dizer que eu errei Que eu não desconheço Mas na medida que você conhece Você tem uma profundidade E você cometer alguns atos Que vai ao encontro Ou então Prejudique na conduta A postura daquele Deus Não seria ruim você saber? Mulher Que isso apresente é que Uma moça A moça que mora na água Não faz ilusão de cor Que toda a cidade é doce Amor que mora na água Não faz ilusão de cor Que toda a cidade é doce É doce Para melhor 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 É doce O Divino Espírito Santo teve bem e foi arrumando Ele veio abençoar Nós estamos a te louvar Ele veio abençoar Nós estamos a te louvar Olha que coisa bonita que eu vi aqui agora É a vontade de nós Olha que coisa bonita que eu vi aqui agora É a vontade de nós Olha que coisa bonita que eu vi aqui agora É a vontade de nós É a vontade de nós Olha que coisa bonita que eu vi aqui agora É a vontade de nós Ai que coisa bonita que eu vi aqui agora É a vontade de nós 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 dela se mexe. Ela é aquela roupa que define o corpo da mulher, sensualiza a mulher. Só que tudo tá batendo na carcaça, que eu sou de... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Eu sou de sete esquinas. Uma outra pombadilha que ela é mais doce, ela não bebe tanto, não fuma tanto. Ela é mais... Ela é mais vingativa, mas ela é mais... Agora a padilha dança, se exibe, se sensualiza, consegue... A mulher que carrega a padilha, ela consegue o homem que ela quer, a hora que ela quer. Ela tem esse dom, a mulher que carrega a padilha. Qual seria a função dela, assim, na metrô? A padilha rege, né? Protege o seu caminho, não deixa você cair em caminhos errados, te ajuda no que pode, quer no dinheiro, quando você tá sofrendo assim. A hernia rege, né? A gente se identifica... O meu silêncio é o que é a oração, vai me dançar de fé. Eu sou a poder um filho sem fechar o seu lugar. Tacaipu, 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 Tacaipu. Tacaipu, 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 Tacaipu.